Fala galera, beleza? Essa semana recebemos pesquisadores de várias universidades que vieram apresentar seus trabalhos em mais uma edição do Seminário Interinstitucional de Pesquisa. Eles falaram sobre metodologias ativas, design thinking, gênero e diversidade. Arrasaram, né? A galera da Educação Física fez uma atividade bem legal no SESI. Eles levaram o esporte coletivo com as mãos, um projeto que busca aproximar crianças de algumas modalidades esportivas. A escolhida foi o handball. E depois da partida, todo mundo ganhou medalha. A TV Unital está com um projeto bem bacana em parceria com o Canal Futura. O documentário Alfabetismo Brasil discute o grau de letramento e numeramento dos brasileiros. São oito episódios que serão exibidos no Canal Futura e estarão disponíveis no Futura Play e na TV Unital no YouTube. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse unital.br. Eu sou o Luiz Guilherme, aluno de Publicidade e Propaganda, e esse foi mais um Minuto Unital. Tchau!